Muito bem, nós sabemos que foi um ano bem atípico, um ano difícil para todos nós, estamos vencendo, estamos aí já quase saindo do outro lado, mas eu atribuo a minha eleição, na verdade nós trabalhamos muito, conversamos muito com a população, com a comunidade, e pude ouvir os anseios do José Ense, e com certeza atribui também as propostas que eu coloquei, conversando, as pessoas acreditando, e com certeza pude perceber que o povo estava clamando por uma renovação. Já trabalho com a comunidade já há mais de 20 anos, como pastor, trabalho bem o lado espiritual, e como trabalho com o lado espiritual, a gente ouve as críticas, os elogios, as melhorias que as pessoas sempre querem, e um dia eu me perguntei o que mais eu poderia fazer para estar ajudando a população. Então resolvi ser candidato, já fui candidato em 2016, e voltei agora novamente em 2020, e foi onde deu certo, nós emplacamos, mas é devido a tudo isso, a sempre estar junto com a comunidade, conversando, ouvindo cada pessoa, oferecendo propostas, e é isso que eu atribuo a minha vitória e minha campanha. Muito bem, sabemos que as prioridades são várias, mas nós conseguimos pontuar algumas, por exemplo, como a família, do lado conservador, a família ser a família tradicional, aquela que nós prezamos, os bons costumes, os bons valores, a questão da família sempre conservar nessa linha. Respeito da saúde, acho que em todo o nosso município, acho que um ponto muito bom para explorarmos, os atendimentos da saúde, a UBS, que todas elas possam ser a UBS Resolve, porque a UBS comum é aquela que você tem a consulta, a UBS Resolve é aquela que você sai com o exame. Então nós batalharmos por esses pontos. A questão da segurança, que é um ponto que nós sempre ouvimos, você começa a conversar com as pessoas e elas sempre inclamam a esse respeito da atividade delegada. Muitas pessoas me dizem que nunca viram um carro da atividade delegada passar na sua rua, no seu bairro. Então nós vamos ver esses pontos, aonde está faltando mais segurança e trabalhar nesta maior abrangência da segurança. Nossa relação com o Executivo será da melhor forma possível. É claro que sempre ponderando aquilo que é bom para a cidade, manter um bom diálogo com o governo, sempre ouvir, sempre colocar as nossas propostas. Quanto à fiscalização, eu entendo que esse é o principal papel importante do vereador. E como que fiscaliza? A maioria das propostas do Executivo precisa passar pelo Legislativo. Então toda vez que chegar na Casa, na Câmara dos Vereadores, estaremos analisando cada proposta, cada coisa que está sendo pedido pelo governo, analisando. E a fiscalização acontece também de forma bem direta, bem presente. Você estar na obra, fiscalizar o dia a dia, ver o que era antes, como está ficando depois. Enfim, ser realmente um vereador de verdade, perto, para que a população possa estar ciente de tudo aquilo que está acontecendo no nosso município. A minha mensagem para os eleitores, para todo o cidadão joseense, desde o início do ano, de janeiro para cá, eu trabalhei com um tema. O meu tema era superação. 2020, o ano da superação. Realmente é o que todos nós estamos vivendo. nos superando a cada momento, a cada instante. Para outros, a superação foi ficar de quarentena. Para outros, foi ter que ficar trabalhando de home office. Ou seja, estamos passando, saindo de uma crise. E a mensagem que eu deixo para todos é muita fé. É crer que o novo ano está surgindo e que Deus tem coisas melhores para a nossa cidade. Nós sabemos que em janeiro, quando todos aqui tomarmos posse, seja o prefeito, a Câmara dos Vereadores, há grandes desafios. É o mundo pós-pandemia. É o comércio tentando se estabilizar, são as empresas. Mas a mensagem que eu realmente passo a todos é continuar nesse tema da superação. Crendo em Deus, nós vamos superar as dificuldades, dizendo que eu quero ser um vereador acessível, meu gabinete aberto a todos vocês, para aquilo que precisar, para esclarecer tais dúvidas e sempre trabalhar em prol da nossa cidade para o crescimento. Legenda Adriana Zanotto